Cinco pães, dois peixinhos. Detragem, dois peixinhos, mas eu vou morrer, só de ti. Amém. 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 O que você quer dizer? 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 Vem lá! O que você quer dizer? Esse mundo eu acho lá É bütün eu sincero É bütün eu san'll E ele Que eu quero que eu olheu O que eu quero Velo que eu olheu Velo que eu olheu O que eu quero que eu olheu Velo que eu olheu Velo que eu olheu